O Céu e o Inferno, a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Estudando o Purgatório, o Espiritismo não nega, pois, antes confirma a penalidade futura. Então, a primeira coisa, a doutrina espírita, o Espiritismo, ele não vai negar que existem punições para os Espíritos. Mas, ele vai mostrar que elas têm um fim, que elas têm uma finalidade educativa, não de punição e castigo eterno. Agora, se você estiver conversando com uma pessoa que você gosta, de assunto que você gosta, você nem vê o tempo passar. Se você estiver numa situação inversa, o tempo parece uma eternidade. Então, sofrimento eterno, nós vamos passar por determinados sofrimentos, até que aprendamos a vivenciar as nossas possibilidades de crescimento para a luz, sem termos que sofrer tanto quanto alguns sofrem. Então, a necessidade das punições, seja no plano físico, seja no plano espiritual, é educar o Espírito. O que ele destrói é o inferno localizado em suas fornalhas e penas irremissíveis. Não nega o trocinho purgatório, pois prova que nele nos achamos. E definindo-o, precisamente, e explicando as causas das misérias terrestres, conduz à crença, aqueles mesmos que o negam. Então, à medida que as pessoas começam a ter a negação da realidade, a negação das coisas sagradas, a negação daquilo que é útil e do que é bom, automaticamente nós vamos procurar mostrar a eles a lógica desse chamado purgatório, ou instâncias de refazimento, para que a gente possa, então, estarmos convencendo pela lógica, pelo raciocínio, de que é bom ser bom, e é complicado não ser tão bom. Mas é tudo isso, o mais importante é que a gente aprenda a ser útil, aprenda a fazer o bem, aprenda a construirmos-nos para uma manhã de luz, de realizações e de fraternidade. E quando a gente vai mostrando às pessoas essa fase de esclarecimento, essa fase de entendimento de uma vida maior, obviamente, que nós vamos crescendo, vamos aperfeiçoando, e vamos procurando nos melhorar para uma manhã de luz, uma manhã de fraternidade, uma manhã de paz, juntamente com aqueles que a gente consegue esclarecer. Porque uma coisa importante é que ninguém vai passar aqui na Terra para ficar simplesmente gozando da vida. Nós temos que ajudar alguém. E, às vezes, uma palavra que a gente coloca para a pessoa pensar, para ela refletir, nós estaremos ajudando a ela a aliviar séculos de sofrimento no plano espiritual. Repele as preces pelos mortos? Ao contrário, visto que o Espiritismo, visto que os Espíritos sofredores a insolicitam, eleva-as a um dever de caridade, e demonstra a sua eficácia para os conduzir ao bem e, por esse meio, abreviar-lhes os tormentos. Falando, a inteligência tem levado a fé a muitos incrédulos, incutindo a prece no ânimo dos que a escarneciam. Então, a doutrina espírita, ela não vai repelir a prece pelos mortos, jamais. Pelo contrário, vai incentivar a fazer as preces por aqueles que já morreram, por aqueles que estão em sofrimento no plano espiritual, porque é um meio de fazer com que eles se livrem daqueles problemas, é um meio de fazer com que eles despertem para as leis de amor e de caridade e uma demonstração que a gente dá da necessidade de cada um procurar evoluir, da necessidade de cada um procurar se aperfeiçoar. Então, nossos tormentos, nossos sofrimentos, nossas formas de encarar a vida, nossa forma de encarar as nossas realidades é uma forma da gente procurar empreender na nossa caminhada, procurando, então, incentivar a cada um de nós trabalhar pela luz, trabalhar pelo bem-estar, fazer com que todos nós possamos crescer, para que todos nós possamos estar nos aproximando de Deus e estarmos sempre no sentido de edificar o bem em nós mesmos, na nossa caminhada e em quem estiver ao nosso redor. E a prece é uma das ferramentas que a gente vai fazer os espíritos a estar-me bem, a estarem menos, sentindo menos angústia, a estarem sofrendo menos. A prece é o alimento da alma. E também mostra-nos racionalmente, pela inteligência das situações, das circunstâncias e dos fatos, a forma com que nós devemos lidar com cada uma das adversidades, a forma com que nós devemos lidar com as situações que a vida nos traz para nós, com as situações que nós devemos procurar entender e raciocinar sobre a vida espiritual. O que o Espiritismo afirma é que o valor da prece está no pensamento e não nas palavras. Que as melhores preces são as do coração e não dos lábios. E, finalmente, as que cada qual murmura por si mesmo e não as que se mandam dizer por dinheiro, quem, pois, ousaria censurá-lo? Então, nós temos que fazer a nossa prece, murmurar, sentir, vivenciar aquelas palavras no nosso coração e no nosso sentimento. Procurar criar em nós os bons sentimentos. Procurar criar em nós os bons ideais, as boas realizações, para podermos, assim, estar construindo um mundo melhor, para podermos, assim, estar construindo as nossas condições de evoluirmos, de nos melhorarmos e de nos aperfeiçoarmos. Qualquer situação que tente nos ensinar diferente dessa condição de evoluir pelo bom sentimento, produzir uma prece com os bons sentimentos vai produzir mais efeitos do que uma que a gente pague para outro fazer por nós, não vai estar tão coerente com aquilo que os Espíritos mesmo trazem nas comunicações mediúnicas. Ou seja, é importante nós começarmos a raciocinar e entender a necessidade do aprimoramento, do aperfeiçoamento e, principalmente, pela melhoria de nossos sentimentos. Quanto mais nos fizermos melhores, quanto mais nos aperfeiçoarmos, mais teremos condições de fazer o melhor possível por nós mesmos, pelos nossos semelhantes e por aqueles que amamos. Seja aqui ainda encarnados, sejam desencarnados, porque as ferramentas do bem é a oração, é as realizações superiores que todos nós devemos procurar colocar em prática em nossos sentimentos. Aquele unzinho que está aqui atrás, abreviais dos tormentos, está se referindo ao Evangelho, segundo o Espiritismo, no item 27, ação da prece. A ação da prece vai ser sempre positiva, sempre benéfica, vai estar sempre trazendo para nós o conforto íntimo de fazer com que a gente possa se melhorar, que a gente possa se aperfeiçoar. Paz e luz e continuando nossos estudos para que a gente possa se aprimorar mais e se mesmo que tiver que passarmos um período da nossa após-desencarnação nas regiões inferiores, que tenhamos consciência de que a prece as orações, os bons sentimentos, as lembranças das coisas boas que fizemos aqui na Terra é o que vai nos fazer crescer, aperfeiçoar e aprimorar para uma manhã de luz, paz e realizações. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL